Eu não caio nessa, não vou pagar pra ver Eu não quero saber de sofrer Acha que me engana, só me põe em confusão Eu não quero mais solidão Cansei de esperar ver o seu amor Eu só quis te amar, você nem ligou Tá fora a doença, nossa paixão Parece cilada pro meu coração Tô fora, para de me enrolar Tá fora, se vai me sacanear Você brincou com a pessoa errada Achou que meu amor não é de nada Tô fora, para de me enrolar Tá fora, se vai me sacanear Você brincou com a pessoa errada Não tenho essa cilada Eu não caio nessa, não vou pagar pra ver Eu não quero saber de sofrer Acha que me engana, só me põe em confusão Eu não quero mais solidão Cansei de esperar ver o seu amor Eu só quis te amar, você nem ligou Tá fora a doença, nossa paixão Parece cilada pro meu coração Tô fora, para de me enrolar Tá fora, se vai me sacanear Você brincou com a pessoa errada Achou que meu amor não é de nada Grãos, крãos Grãos, fr jazzedian Uns ramos, meus amigos Daziode, você deveria ser Váчик, Lord Charles Amplificado Elias Amplificada Ad 전�inal Legendas por Adeltas Ad capturou Ad registrame